Porque não percam os tubetes e os tubetes de gênero. Olhem-me, me preocupem. Podem trazer aos afiananos os carivetes para afiar o palco vem em seguida. Mas depois já temos mais uma única coisa aqui para vocês. Obrigado por ter estado. Eu quero estar com estas seis filhas colaresas. Eu mostro espero que consigam melhorar o afianamento. Mesmo que isso seja só até às três. Mas, para quem possa não saber o que era muito natural, tendo em conta que acharam... Mas cá vemos, nós estamos desafiando. Não temos mais uma única coisa com vocês. Faz uma coisa, já chama-se Trandalize. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.